Rapaziada, no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês o novo inventário mais caro do mundo no CSGO. Ele contém mais de 120 Dragon Lords, mais de 100.000 4x4 House e mais de 70 AWP Medusas. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net. Link está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem ainda me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, hoje eu estarei mostrando para vocês o inventário mais caro do mundo. Esse ranking está sempre atualizando. Afinal de contas, sempre tem alguém vendendo, sempre tem alguém comprando. Então, não é um ranking congelado que nunca muda. Pelo contrário, está sempre atualizando. E esse inventário aqui que eu vou mostrar, pessoal, é de um alemão. O nome dele é Lucacilio. E o inventário dele está avaliado em mais de 330 mil dólares. Pessoal, convertindo para reais. Dá pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais. Então sim, esse inventário custa mais de 1 milhão e 200 mil reais. Muitos vão perguntar, pô cachorro, mas isso aí é dinheiro mesmo? Ou é só uma espécie de dinheiro virtual? E eu digo que não. A qualquer momento, esse cara pode vender todas essas skins e pegar esse dinheiro na vida real. Obviamente que não é 100% desse valor, mas pelo menos 60%. Continua sendo muito, muito dinheiro. Ou seja, esse cara, ele está rico só de skins de CSGO, basicamente. Antes de mostrar as skins inventários desse seu maluco, eu quero lembrar que lá no meu Instagram, arroba cachorro com 337, está rolando um sorteio de uma linda M4A4 Imperador. Não só desse M4, também estou sorteando. Uma AWP Ateris e uma 1P Monwise. Porque esse sorteio aqui, pessoal, terá 3 vencedores. São 3 skins para 3 vencedores diferentes para participar do sorteio, basicamente. Você tem que ir até o meu Instagram, arroba cachorro com 337, abrir o post do sorteio. E aí é só você dar like no post, marcar dois amigos nos comentários e também seguir o meu perfil e seguir o perfil da Black Store, que é a patrocinadora desse sorteio. Eu sei que muitos de vocês têm preguiça ou simplesmente não participam porque acham que nunca vão ganhar. Mas cara, enquanto você tiver esse pensamento, realmente você não vai ganhar. Então, mano, pausa o vídeo, vai lá, participa. Tem um link direto no comentário fixado. São 3 skins para 3 vencedores diferentes, ou seja, a sua chance de ganhar é 3 vezes maior. Para quem não tem Instagram e também tem preguiça de criar um, cara, estou fazendo também um sorteio no Twitter dessa K47 Aquecimento de Aço com muito azul, cara. Parece que está uma Blue Jam. E aí, para participar do sorteio dessa K, é só você ir até o meu Twitter, seguir o meu perfil, seguir também o perfil da Black Store, dar like e RT no post. Acha que acabou por aqui? Não, não. Todos os vídeos do canal que ultrapassam 10 mil likes em 24 horas, tem sorteio de uma linda Glockman Rise. E para participar do sorteio, é só dar like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui qual skin do inventário desse maluco você mais gosta. Você primeiro assistiu o vídeo, né? Vê qual skin você mais gosta do inventário desse doido aí que tem o inventário mais caro do mundo. comenta aí daqui 24 horas caso o vídeo esteja com mais de 10 mil likes ou fixar um comentário adiatório, comentário fixado, vai ganhar uma linda Glockman Rise. Então, ó, brincando aqui eu soltei 3 sorteios para vocês. Último aviso, eu juro que eu não quero enrolar vocês, mas esse aqui é um aviso importante. Vocês estão vendo aí na tela a primeira página do meu inventário. Esse daí é o meu inventário, olha quanta faca eu tenho. E vocês perceberam que tem 3 facas ali que estão censuradas. Por quê? Amanhã eu vou soltar um vídeo no canal mostrando como eu consegui ganhar 4 facas. Eu ganhei 4 facas em um vídeo, retirei para o meu inventário e tudo. Não vou dar spoiler de quais facas são, eu só peço para que todos vocês fiquem ligados. Amanhã, 19 horas no canal, tem um vídeo mostrando como eu ganhei todas essas facas, beleza? É muito importante você assistir esse vídeo porque tem uma grande possibilidade de eu fazer um sorteio de faca nele. Demorou só para a galera do YouTube, em nenhuma rede social não. Sorteio no próprio vídeo. Então, amanhã, 19 horas, quero gerar o aqui no canal, beleza? Rapaziada, o inventário desse cara tem 13 páginas, porém, apenas 3 tipos de skins, né? 3 skins diferentes. Elas variam de veterana de guerra até Factor Neal, Star Trek ou não, mas no final são só 3 skins e isso é legal, cara. Tipo, ele é um colecionador dessas 3 skins que são 3 skins raras, uma das mais high tiers do jogo. A primeira página já diz tudo. Começamos aqui com uma Dragon Lore testada em campo e vamos até uma Dragon Lore bem desgastada. Além disso, temos ali algumas medusas e também M44 Hal. Vamos contar? Ele tem basicamente 1, 2, 3, 4, 5... 16 Dragon Lore, 4 medusas e 5 Hal. Olha, mano, olha quanta skin esse maluco tem, cara. Só essa primeira página aqui é a mais cara que o inventário inteiro, sem brincadeira nenhuma. Até porque temos ali, ó, uma M44 Hal que é uma das skins mais caras do jogo, assim, tipo, 4 mil dólares. Sem brincadeira. Segunda página, mais um monte de Hal. Tem 5 Hal. Também temos ali 7 AWPs medusas. Fora um monte de Dragon Lore. Eu quero ver se ele tem alguma com um adesivo raro. Por enquanto, não achei nenhuma com um adesivo raro. O máximo que eu vi ali foi uma Dragon Lore com um Cronfoil e eu não achei nenhuma medusa com um Cronfoil, cara. Medusa sem Cronfoil não é medusa, não fica legal. Terceira página, mais um monte de Hal. Aqui ele tem mais Hal. Aqui ele tem 3, mais 3, 6, mais 3, 11. Hal. Eu não sei qual o plural. É M44 Hal. AWP medusas. Alpes medusa. Acho que é Alpes medusa, correto, né? É, Alpes medusa. Porque não seria carros, carro pretos. Seria carros preto. Carros pretos. Carros pretos. Mano, pô. Eu acho que é AWP medusas. Não sei. Nessa página aqui ele tem mais um monte de medusa. Ele tem um monte de Hal. Tem um monte de Dragon Lore. E, mano, não vai rolar muito. O inventário do cara é basicamente isso. Eu tô passando aqui, ó. E vocês não vão encontrar nenhuma, cara, nenhuma Kim que não seja uma Hal, uma medusa ou uma Dragon Lore. Literalmente, o inventário do cara é só isso, mano. É só isso. Pra quem não sabe, uma Dragon Lore Factory New custa em torno de 2 mil dólares. Uma Hal Factory New custa em torno de mil dólares. Uma medusa Factory New também custa em torno de mil dólares. Já uma M44 Hal Factory New Star Trek custa em torno de 4 mil dólares, né? Pra quem não sabe, não existe Medusa e Dragon Lore Star Trek. Apenas Hal. E Hal, Factory New Star Trek, ele tem no inventário? Ele tem 3 Factory New Star Trek, né? Ou seja, só aí já foram 12 mil dólares, pelo menos, né? Fora as Field Tested Star Trek, fora as Factory New Dragon Lore, mano. Vamos ver quantas Dragon Lores esse cara tem no inventário. Eu sei que é mais 120. 2 mil anos depois Mano, quase 150, cara Quase 150 Cara, é muita Dragon Lore Vamos fazer uma média aí, vai Ele tem muita Dragon Lore Factory New, só que ele também tem muita Fid Tested A Fid Tested custa uns mil dólares A Factory New uns dois mil dólares Vamos colocar uma média aí de mil e cem dólares Porque também temos a Battle Scare Que é mais barata Melhor, vamos colocar aí uma média de Oitocentos dólares, vai Estando muito baixo Oitocentos vezes 140 é igual A 112 mil, mano Ou seja, só de Dragon Lore ele tem 112 mil dólares E o resto é tudo de Medusa e Raul Cara, eu gostaria de fazer um vídeo um pouco mais longo, um vídeo um pouco mais legal Mas é porque, mano, o cara só tem Três tipos de skin, não tem que ficar analisando Não tem que ficar analisando, ele não tem nenhuma skin Com adesivo raro e nada do tipo Então, é que não tem graça Fato é que ele tem o inventário mais caro do mundo Isso é confirmado Enfim, pessoal, lembrando que aqui no canal com a Show 1337 Todos os dias, às 19 horas Eu posto vídeo novo Então, mano Se você curte CSGO, se inscreva, ative o sininho Porque aqui, mano, tem tudo relacionado a CSGO Tem skins, tem gameplay Tem tudo, cara, tudo E é isso aí, mano Eu e o Rian, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal com a Show 1337 Falouu E é isso aí, mano Amém Mas você nunca vai fazer E é isso aí, mano E é isso aí E é isso aí Mica, тысячas attention É isso aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.